Fala galera, beleza? Tudo certo? Aqui quem vos fala é Túlio de Melo do curso Aulas de Contrabaixo. Esse curso, ele tem aí pra você vários modos, várias aulas, a postila que acompanha cada aula, tá certo? Tem aí também os plays, né? Pra você estar executando as músicas, tá certo? Que é o playback, tá certo? Tem vídeo-aulas de músicas também, assim como tem as aulas teóricas, práticas, tem as aulas de músicas também, tá certo? Galera, tô passando aqui rapidinho pra te fazer esse convite, né? Pra você estar conhecendo o nosso curso Aulas de Contrabaixo.com E também para a nossa live, galera. Quinta-feira agora, tá certo? Nós teremos mais uma live aí da semana e o assunto será sobre a escala maior, tá certo? Vamos ver a formação, tudo que for possível aí com relação ao estudo da escala maior, tá certo? Mais uma vez aqui, vale lembrar que uma coisa é você sentar pra estudar ali as escalas, tá certo? E outra coisa é você estar tocando, tá certo? Aí intuitivamente pensando nas escalas ou utilizando as escalas. Enfim, eu te garanto que essa live irá agregar muito valor aí à sua tocabilidade, à sua vida musical, tá certo? Pois você vai aprender outras formas, outras visões, tá certo? E a gente vai ver o que for possível nesses 40 minutos, tá certo? Já prepara aí tua pergunta, tá bom? Você pode estar já comentando aqui nesse vídeo alguma pergunta aí específica que você tenha E a gente pode já estar respondendo, valeu? Obrigado a você por estar acompanhando aqui todos os conteúdos E está passando de 10 mil, estamos passando de 10 mil inscritos Quando ultrapassar, nós vamos fazer o sorteio, tá certo? De um tripé E na live de quinta-feira agora eu vou estar explicando pra vocês como é que vai funcionar Como é que você vai poder participar Já que faltam aí só em torno de 100 mil inscritos 100 mil inscritos Faltam em torno de 100 inscritos pra gente ultrapassar os 10 mil, tá certo? Então eu vou estar passando pra vocês aí como é que vai funcionar Que é muito simples, tá? Basta você enviar um e-mail com o seu nome, o seu WhatsApp E aí você já vai estar participando E quando for em uma das lives, de uma das quintas-feiras, nós vamos estar fazendo o sorteio Simples assim, muito fácil participar Valeu? Compartilha esse vídeo com o seu amigo no WhatsApp, no Facebook, tá certo? No seu... Enfim, onde foi, tá bom? Compartilha com o seu amigo, tá certo? Pra que a gente possa alcançar os 10 mil aí em uma semana, rapidinho Tá bom? É nóis, tamo junto Grande abraço, hein? E até quinta